Olá, graças e paz, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo do meu coração. Acredito que o copo de café esteja bem quentinho do seu lado, pois estamos iniciando o café da manhã com Deus, o encontro com o Senhor através deste devocional. O tema de hoje, alimento. Uau! Leitura bíblica, João 4, versículos 25 a 34. E o versículo para leitura no dia de hoje está em Amós 8, versículo 11. A palavra diz então, chegando os dias, declaro o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Rapidinho, meu irmão, meu irmão, pegue a sua Bíblia, bloco de anotação, caneta ou lápis. A leitura da Bíblia diariamente nos traz refrigério e sabedoria para a alma. E aproveitando a oportunidade, peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual reside. Preste atenção. Muitas pessoas têm dificuldade em ficar sem comer por longos períodos. Algumas passam mal caso não se alimentem na hora certa. Outros ficam de mau humor quando estão com fome. Ainda há quem coma mais por desejo do que por necessidade. De todo modo, todos nós concordamos que precisamos de comida para viver. A leitura bíblica de hoje traz uma declaração de Jesus que me surpreende. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Versículo 34. Sabe-se pela Bíblia que Jesus foi enviado por Deus. João 3, versículo 17. E que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Também sabemos que a comida nos sustenta, dá energia e sacia. Logo, podemos concluir que para Jesus fazer a vontade de Deus era o que o sustentava, que lhe garantia energia e o mantinha vivo. Em resumo, era a razão de sua vida aqui na terra. Por outro lado, esta declaração me leva a olhar para mim mesmo e refletir. O que tem sido alimento para minha alma? Tenho fome de conhecer melhor a palavra de Deus? Fazer a vontade do Pai me supre e dá significado à minha existência? Ou quero que seja feita a minha vontade? Como seria se agíssemos em relação à vontade de Deus do mesmo modo que agimos com a comida? Assim como Cristo tinha uma missão aqui na terra, nós também temos a afirmação de Jesus de que ele era o Messias, versículo 26, alcançou não apenas a mulher com quem ele conversou naquela ocasião, mas, por meio dela, muitas outras pessoas na cidade. Do mesmo modo, nossas ações e palavras como filhos de Deus devem sempre conduzir pessoas ao Senhor. Essa história é um desafio a nos alimentarmos da vontade de Deus, como Jesus fez, e anunciar as boas novas de Cristo ao próximo, tendo como exemplo a mulher samaritana. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, todos os dias estamos aqui, Pai, tanto quanto o café da manhã com Deus, como o versículo do dia, são os primeiros alimentos do dia. Ao início da noite temos o momento de fé na oração das 18 horas e no decorrer de alguns dias da semana temos reflexões bíblicas, podcast, devocional da meia-noite, um alimento diário para as nossas almas. Sabemos que todos os dias o Senhor já nos garante o nosso maná diário, a proteção de nossas vidas, famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes queridos. Pai, que no dia de hoje tenhamos a consciência voltada para o reino, que venhamos a fazer a sua vontade. Sabemos que ela é o nosso sustento, é o nosso alimento para a alma. Sabemos que somos consumidos pela ganância da comida, o comer por excesso. Lembro-me também que no tempo de Roma, do tempo dos romanos, quando ainda eram os perseguidores dos cristãos, que eles comiam, comiam, vomitavam, passavam mal e voltavam a comer, a ganância pela comida, pelo alcoolismo, entre outras vontades. Mas hoje somos levados a compreender que temos que comer o necessário para manter o corpo ativo, saudável. que não venhamos a ter gula tanto como alimento, como as vontades da carne. Muito obrigado, pai, que no dia de hoje este alimento, que é a palavra do senhor, seja levado nos hospitais, nas alas das oncologias, pediatrias, UTIs, CTIs, onde há um choro, um gemido, um pedido de súplica. Por aqueles que perderam seus parentes queridos, por aqueles que estão depressivos, angustiados, com ansiedade, síndrome do pânico, que estão fazendo radioquimioterapia, as mães com os filhos nas UTIs da vida. Ou até mesmo, esse chefe de família desempregado, abatido há mais de anos, desempregado, sem nenhuma perspectiva de vida, falido, sendo humilhado, pai, preocupado em dar um bom futuro para a sua família, mas está, pai, neutralizado pelas impossibilidades da vida. Resgate-o, pai, levante-o. Sabemos que o senhor é o nosso alimento diário e assim, pai, o glorificamos, o exaltamos para todos sempre, senhor Jesus Cristo. O senhor é a nossa abundância, tanto de vida, como de luz, como de paz, perseverança, de esperança. E você, que está ouvindo esta mensagem, entrega a sua ganância, os seus desejos ao senhor. E peça para que ele repreenda o seu olhar, o seu ouvir, o seu respirar, o seu pensar, o seu sentir. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos, sempre a mim e graças a Deus. Eu finalizo com esta mensagem. Fazer a vontade de Deus é um alimento que só faz bem, principalmente em grandes quantidades. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo. Que Deus nos abençoe abundantemente. Até o próximo encontro para a honra e a glória do senhor. Até o próximo encontro para a honra e a glória do senhor.